O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu a redistribuição de mais seis inquéritos baseados na delação da Odebrecht e abertos pelo ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, por entender que não há conexão com a Operação Lava Jato. Entre os alvos dessas investigações estão os senadores Fernando Collor, ex-presidente da República, Fernando Bezerra Coelho e Cássio Cunha Lima. Se o Supremo definir o pedido, chegará a 30, de um total de 77, o número de inquéritos abertos a partir dos depoimentos e provas apresentados pelos executivos do grupo. Collor, nesta investigação específica, é suspeito de ter cometido os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. E aí E aí E aí